Fala pessoal, André aqui, beleza? E nas notícias de hoje, indicadas lá no nosso Discord, pelo Ghost Punk, pelo Alan e por diversas outras pessoas, vão ver aqui algumas coisas bem interessantes aqui, que vai aquecer aquele seu dia lindo e maravilhoso, tá? Aí, preciso alertar vocês, tá pessoal, que nós temos aqui o nosso novo canal, tá chamado Papo Libertário, tá? Nesse novo canal aqui já tem diversos vídeos, tá lá? Vídeos exclusivos que vocês não viram por aqui, tá? Então, deem uma olhada lá, tem vídeos bem interessantes, como eu perdi meio milhão de reais e como que eu vou me aposentar com apenas 25 dólares por mês. Sim, isso não é clickbait, não é fake news, não é nada disso. Podem olhar que vocês vão entender a minha linha de raciocínio, que vai ser bem interessante, tá? Então, tem esse nosso canal aqui chamado Papo Libertário, tá? Todo esse conteúdo de política, narcocapitalismo, libertarianismo, vai ser migrado pra lá com o passar do tempo e aqui o Papa Hardware vai voltar a ser um canal focado em hardware, peças de computadores e testes, tá? Então, bora começar o nosso vídeo aqui com essas notícias aqui, olha só. O país que mais gasta com políticos no mundo, né? E para surpresa de nenhuma pessoa que está assistindo aqui o nosso canal, é o Brasil, né? Custo médio de cada parlamentar em relação à renda média da população. Cada parlamentar dentro do Brasil gasta 528 vezes a média de ganhos salariais do bostileiro médio, cara. Não é à toa que alguns chamam o Brasil de macaquil, cusil, bostil, porque nós temos essa discrepância bizarra, onde nós moramos num país já completamente socialista, onde 1% da população é dono de 99,9% de todos os recursos extraídos da classe produtiva e entregues para a classe improdutiva, né? Nós temos aqui, cara, isso aqui é interessante, eu acho que esses dados vão voltar muito em breve aqui pro canal, pelo menos daqui nos próximos seis meses a um ano, eles devem voltar, porque a Argentina... Lembra que a gente comentou sobre o projeto de argentinização do Brasil? Que antes da gente virar uma Venezuela, antes de nós virar um outro país de pior ainda do que é o Brasil, a gente ia passar muito pelo que é a Argentina, né? A Argentina, nos governos socialistas anteriores que eles tinham, eles começaram a aumentar muito o tamanho do Estado, aumentar muito o funcionalismo público, né? E isso se tornou, o carrapato ficou maior do que o boi, né? E lá, a Argentina, obviamente, aqui pra mim não é surpresa nenhuma ver a Argentina aqui em segundo lugar, né? E por que esse número aqui vai voltar? Provavelmente no próximo ano, no próximo ano e meio, talvez? Vai ser porque o Millet está reduzindo muito a quantidade de funcionários públicos, a quantidade de municípios, um monte de coisa que ele está realmente diminuindo dentro da Argentina pra tirar o peso do Estado das costas do trabalhador e fazer com que a economia volte a florescer na Argentina. E mesmo a Argentina passando por essa crise nos últimos 15 anos, eles ainda têm um poder de compra mais do que o dobro, mais do que o triplo, na verdade, do que o brasileiro médio, o que é extremamente triste, né? Pra vocês verem que mesmo com 20 anos tomando, tomando inflação, sendo arrebentada, eles ainda estão muito à frente do Brasil. E não me surpreende que no próximo ano esse número aqui tenha diminuído uns 10, 15, 20% e o do Brasil tenha aumentado ainda mais, tá? Então vamos embora para as próximas notícias aqui. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem aqui, olha só. Lula concedeu descontos de 5,5 bilhões de reais às empreiteiras condenadas na Lava Jato. Toffoli abonou 10 bilhões à JEF. Vai ter um episódio só sobre a JEF saindo nos próximos dias aqui no canal, tá? 10 bilhões à JEF e 8,5 bilhões à Odebrecht. São 24,3 bilhões de reais dados a corruptos condenados e que confessaram ter roubado o dinheiro do trabalhador brasileiro. Sim, pra vocês aí que são mais novos, começaram daqui a pouco a acompanhar a política nesses últimos um ano ou dois, tem as confissões de toda essa galera aqui. Tem áudio, tem gravações. No YouTube você acha o pessoal. E quando eu fizer o vídeo agora da JEF, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre os irmãos mais sortudos do Brasil. Então deixa um like se tu quer saber quem são os irmãos mais sortudos do Brasil. Que tudo que eles encostam convenientemente vira ouro. Vocês vão entender quando eu for fazer o vídeo lá, né? Então olha só, foram 24 bilhões, galera. Vale lembrar o seguinte, que foi taxado, né? Eles taxaram a Shen, a Shopee e o AliExpress, porque no melhor cenário possível eles iam arrecadar cerca de 8 bilhões de reais. E eu fiz vídeo na época aqui falando, cara, basta eles não dar 8 bilhões, basta eles não dar 8.5 bilhões de desconto para o Debreche e manter o AliExpress, a Shen e a Shopee sem nenhuma taxação, que não ia ter impacto nenhum nas contas do governo. Mas não, eles taxaram o pobre e deram todos os benefícios para o rico. É uma linha de raciocínio bem interessante que o Olavo de Carvalho sempre falava, né? É praticamente uma retórica suicida. É um negro votando na Ku Klux Klan, é um homossexual de esquerda, sabe? São coisas que realmente a gente não consegue entender aqui no Bostil ou Intancável, né? Na campanha, Simone Tebbit dizia saber como fazer. Agora, que faz parte do governo, diz que não tem como fazer. Deixa eu ver, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tebbit defende investir em ferrovias. Eu sei como fazer. Isso aqui nas eleições de 2022. E, galera, eu acho que é fundamental a gente ter ferrovias dentro do Brasil. A China, por exemplo, é um país onde é gigantesco, né? A China, você sabe, a China em território é gigantesca, né? E tal. E como é que eles fazem para trazer minério de um lugar para o outro? Via ferrovias. É muito barato, é muito fácil, né? E tudo mais. Agora, tu imagina aqui. Eu tenho uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, tá? Minha empresa era aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu tinha que trazer todas as coisas que eu tinha que trazer para montar os meus computadores. Tinha que vir de São Paulo, tinha que vir de Minas Gerais, tinha que vir de outros estados. Tudo vinha de caminhão. Tudo era extremamente caro. Se o frete do produto até chegar lá na empresa para montar o produto é caro. Depois é caro para me mandar para a casa do cliente. O pessoal tinha computadores que eu mandava para a casa dos clientes. O pessoal tinha 300, 400, 500 reais somente de frete. Se nós tivéssemos mais ferrovias no Brasil, eu tenho certeza absoluta que esse valor poderia cair muito. Mas, obviamente, a gente poderia entrar numa lacuna gigantesca aqui. Tem um lobby dos caminhoneiros. Ah, tem tanto problema aí, cara. É aquela velha história, né? Quando inventaram a lâmpada, o pessoal das fábricas de vela ficaram malucos, né? E é assim que funciona também. É por isso que não tem ferrovias, né? Mas a Tebet aqui, nas eleições de 2022, defendia investir em ferrovias. Eu sei como fazer. E agora a Tebet de 2024. O Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias, diz Tebet. Ué, peraí. Peraí, peraí. Aqui tinha como fazer. Ela sabia como fazer e ela ia fazer. Ah, agora já não sabe mais. Agora parece que os políticos... Pessoal, quando o povo quer o impossível, somente os mentirosos sobem ao poder. Somente as piores pessoas sobem ao poder. Porque o povo quer coisas impossíveis. Eu já falei isso para vocês. Chega o cara e fala assim, galera, eu vou arrumar a economia. A gente vai ter que cortar aqui uns cargos públicos. A gente vai ter que fazer... Opa, peraí, calma lá. E vem o outro cara e fala assim, eu vou dar picanha, eu vou dar cerveja para vocês. Como que eu vou fazer? Não importa. Quem ganha? O cara que quer enxugar o Estado para deixar a economia florescer? Ou o cara que prometeu cervejinha e picanha? O cara que prometeu cervejinha e picanha vai ganhar 10 de 10 eleições. Vamos ver aqui. Adolescente que desviveu pais e irmã ficará 3 anos na fundação casa. Período de internação estabelecido ao adolescente pela justiça é o máximo permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tá aí. Bostil, meu bostil, bostileiro. É isso aí. Minha contribuição para os apaixonados Lula e Janja, viajar mais e o STF comer lagosta. Muito bom trabalhar para sustentar políticos e funcionários públicos. Muito bom ser brasileiro. Depois mudamos para um paraíso fiscal e finge que não sabem o porquê. E aqui tá a guia de imposto que ele vai ter que pagar em junho de 2024, o tal do Jimmy Carvalho, e 224 mil reais. E eu já falei isso para vocês. Galera, eu venho... Sim, a minha empresa passou a ser uma empresa que faturava milhões de reais por mês para uma empresa que já faturava zero. Entendeu? Então eu sei muito bem o que é tu começar a crescer. E a única coisa que aumentou na minha empresa, e eu já falei para vocês por que a produtividade do brasileiro não aumenta, tem vídeos aqui no canal, é por causa disso, cara. Tu começa a crescer, a tua empresa começa a crescer, começa a faturar mais, começa... Só que a tua empresa cresce e ela fatura mais. Você não ganha mais. Você só trabalha mais, você só se incomoda mais, né? Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, a gente pode trazer somente isso aqui para comentar um pouco mais num vídeo futuro aqui. Porque chega num ponto, as empresas... Ah, cara, quer saber? Aqui tá bom, deixa quieto, não vou investir mais, não vou... E a empresa fica estagnada. Por causa disso, galera. Por causa disso. E aí, eu lembro e eu falo para vocês aqui com muito orgulho, lá atrás, tem vídeos aqui meu no canal. Eu tenho mais de 5 mil vídeos no YouTube, galera. Vocês que me conheceram agora aqui, falando de política, falando de libertarianismo, eu já estou há 14 anos aqui no YouTube. Entendeu? E cada aumento de imposto, eu vim ali e falava, galera, aumentou o imposto, galera, isso tá ruim, galera, não sei o que lá. Só que lá atrás, eu ainda acreditava que esses 224 mil reais ia para vacinar criança piolenta, ia para vacinar criança lombriguenta. Isso aqui ia para a escola, ia para melhorar o estudo no Brasil. Eu mentia para mim, eu botava na minha cabeça. E quando a gente pagava a guia de 100, 200, 300, 400 mil de imposto por mês, a gente pegava e falava, não, tá indo para um lugar bom, eu tenho orgulho de fazer isso. E na verdade, não. E é tudo para a cueca de algum político, cara. Vamos lá. Eu estou fazendo o trabalho de 3 homens. E aqui tem o Shape, Larry e o Moe, os 3 pat... Na verdade, não são, né? Esse aqui é outra configuração, mas desculpa, eu não lembro do nome dos 3 patetas, porque também não era do meu tempo, tá? Eu não sou tão velho assim, eu estou com 40 anos, tá? Então, o cara está fazendo o trabalho de 3 homens e realmente, né, os 3 patetas, com certeza absoluta, tá? E aqui nós temos, né, entenda a corrupção no Brasil, né? O Castanhari ali, todo bravinho, todo assim, como é que é a corrupção no Brasil? E aqui, à meia-noite, tirando foto com a corrupção encarnada no ser humano, que é Luiz Inácio Lula da Silva, né? E agora nós temos aqui, se imprimir dinheiro acabasse com a pobreza, imprimir diplomas acabaria com a estupidez. Linda frase aqui. Eu não sei realmente se é do Javier Milei, a gente já ouviu isso aqui em alguns outros lugares, né? Mas o Instituto Mises Brasil compartilhou o Quem é Satoche, e Quem é Satoche é uma comunidade muito boa para vocês seguirem lá no X, tá? Pessoal, realmente tem uns posts bem legais desse pessoal aqui, tá? E é muito isso, né, cara? Que a gente precisa investir em educação, porque a gente... Sabe aquele papo? Eu acho isso até uma coisa quase criminosa, né? Que o pessoal fala assim, é preciso investir em educação. Quando a gente vê essas frases do Lula de 20 anos atrás, quando a gente vê o Daniel Fraga reclamando disso nos vídeos dele lá de mais de 10 anos atrás, a gente pensa assim, caraca, o investir em educação não era colocar dinheiro para melhorar laboratórios, melhorar faculdades, melhorar a qualidade do ensino. Simplesmente era, vamos investir em catequizar uma série de idiotas, acéfalos, que vão ser da faculdade lá, para depois, com 80, 100 mil reais de dívida, para depois entregar iFood e dirigir Uber, mas com a mentalidade de lutar contra o capitalismo, né? Galera, o vídeo de hoje eu sei, cara, acho que tem tantos assuntos aqui que daria para a gente aprofundar um pouco mais, se você quiser que eu me aprofunde um pouco mais sobre esses assuntos, cara, por favor, deixa o like. E não esqueça, você pode indicar notícias lá no nosso Discord, deixa eu pegar aqui para vocês, vocês podem indicar notícias lá no nosso Discord, o link do Discord está sempre aqui na descrição, tá? E vocês podem aqui em sugerir notícia, tá, pessoal? Aqui nós temos sugerir notícias, tem uma salinha aqui chamada sugerir notícias, e vocês podem entrar aqui e sugerir notícias de hardware, vão para os meus canais de hardware, e políticas, vão para os meus canais de política, tá? Então, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam o vídeo, cara, lembrando que os membros do canal, obviamente, sempre assistem os vídeos aqui com acesso antecipado. Um grande abraço e até mais.